Diálogos de Direito Sejam bem-vindos a mais um episódio de Diálogos de Direito, uma iniciativa da Associação Empresarial de Braga em parceria com a Sociedade de Advogados Clementino Cunha e Associados. O episódio de hoje vai ser dedicado a garantias reais e garantias pessoais de cumprimento de obrigações e para nos falar sobre este tema temos connosco o Dr. Mário Castro Martins, advogado da Sociedade de Clementino Cunha e Associados, a quem agradeço a presença. Obrigado, eu que agradeço. E começava por fazer esta primeira questão sobre o que é que são, afinal, estas garantias reais e garantias pessoais, que tipologias existem e para que é que servem? Muito obrigado pelo convite, também com muito gosto que é que estou, respondendo de uma forma direta as garantias reais e pessoais no mundo, afim, dos negócios, no mundo das empresas e no mundo também até dos particulares, servem para garantir o cumprimento de uma obrigação. Portanto, como o próprio nome indica, são garantias do cumprimento de obrigações e a sua tipologia, enfim, como o próprio nome também indica, pode, enfim, existem duas, as garantias reais e as garantias pessoais. As garantias reais incidem sobre bens específicos, portanto, são dadas sobre bens específicos, enquanto as garantias pessoais são dadas por pessoas. Portanto, enquanto nas garantias reais temos hipotecas, temos o pinhora, temos o direito de retenção, temos a alienação fiduciária, temos um conjunto de garantias que estão associadas a bens específicos. Nas garantias pessoais estamos a falar da fiança, estamos a falar do aval. Portanto, aí são garantias pessoais, são garantias dadas por uma pessoa que abarcam a generalidade dos bens dessa pessoa. Portanto, é essencialmente isso. E visam, como eu referi, garantir o cumprimento de obrigações de um devedor principal. Portanto, são garantizadas por terceiros relativamente a um devedor principal. Nas garantias reais, portanto, temos hipoteca, temos pinhores, que habitualmente são dados sobre bens móveis ou imóveis. O pinhor é sobre bens móveis ou equiparáveis. Certo. E a hipoteca é sobre bens móveis ou equiparáveis. Certo. Essa é fundamentalmente a distinção, embora haja outras distinções de pormenor que têm a sua relevância. A hipoteca, para dar o exemplo, como geralmente em sítio sobre imóveis, carece de ser celebrada por escritura pública ou por documento particular autenticado e, para que possa cumprir a sua função de garantir o credor, carece também de ser registada para que seja do conhecimento de terceiros que determinado imóvel tem essa garantia a favor de determinado credor. O pinhor é uma figura que, enfim, é pouco usual hoje em dia, já foi mais usual, mas ainda existem casas de pinhores e, portanto, ainda é uma figura que pode ser utilizada e essa, normalmente, é sobre bens móveis, sobre coisas. Não carece de uma forma específica, a menos que o bem empenhado careça, a sua alienação careça também desse tipo de alguma forma específica, mas tem de ser acompanhado pela tradição da coisa, pela entrega do bem. Portanto, o credor fica com o bem na sua posse. Nós, quando, por norma, fazemos uma associação, quando ouvimos falar de garantias reais, garantias pessoais, quase sempre associámos instituições financeiras. E a questão que lhe coloco é que se este é um expediente que é exclusivo das instituições financeiras ou que se pode ser utilizado pelas empresas em qualquer relação que tenha um contrato atual como um cliente? Não é exclusivo da banca. Pode ser utilizado por qualquer pessoa, qualquer negócio que tenha associado uma componente de risco elevada, seja pelos valores, seja pela dilação de tempo, durante o qual se prevê que a execução desse negócio possa durar, o risco de incumprimento pode ser grande. E, nesses casos, nós recomendamos, acho que, aliás, recomenda o bom senso, que existam outro tipo de garantias que não só um documento ou a palavra. E, portanto, qualquer pessoa pode utilizar, exigir, para fazer este negócio, exijo que me dê uma garantia real, uma hipoteca de um bem. Ou eu exijo que me apresente um fiador com garantia pessoal que me garanta que eu vou receber o meu crédito no momento do seu vencimento. Portanto, isto pode ser utilizado por qualquer pessoa, não é exclusivo da banca. que a banca utiliza, porque a banca, nós sabemos, enfim, garante a sua atividade de uma forma, às vezes, até exagerada. Mas, é sim, é fruto da sua atividade e não é exclusivo da atividade dela. Pode ser utilizada pela generalidade das pessoas, não só empresários. Pessoas também, porque há muitas pessoas que emprestam dinheiro a título particular e, às vezes, quantias até avultadas e têm que ter as suas garantias. Portanto, o recurso a garantias reais e garantias pessoais num contrato, seja ele que financiamento for, é tipicamente um tipo de situação que carece do apoio de uma sociedade de advogados, de um advogado, para redigir o contrato para que esteja, de facto, em conformidade. É aconselhável, é aconselhável porque, enfim, por exemplo, realizar uma hipoteca exige, como referi, uma escritura, um documento particular autenticado, exige um registro e pode não ser fácil às pessoas que não estão habituadas fazer estes procedimentos. Mas, além de fazer os procedimentos, é preciso que depois a redação do contrato, principalmente na fiança, seja, enfim, adequada a efetivamente garantir a obrigação. Porque, no caso da fiança, a fiança, enfim, é uma garantia que, em regra, é acessória. E, portanto, isso significa, na prática, que o fiador, por regra, não é a principal devador, não responde em primeiro lugar, só responde depois de o devador não ter mais bens. Ou seja, quando se apurar, que os bens do devador se escutiram, se esgotaram, mas há forma de contornar isso. Designadamente na redação da fiança, pode-se prever a renúncia ao benefício da excursão prévia, mas, lá está, isso exige conhecimento, demandam conhecimentos da parte de quem está a fazer isso e, geralmente, é aconselhado a um profissional do foro para, antes de fazer isso, fazer este tipo de garantias, desconstituir. Na ótica do credor, e vamos supor que temos uma empresa que está a fazer um negócio com outra empresa e exige que o cliente lhe dê determinadas garantias. Essas garantias são, no fundo, títulos executivos. Ou seja, caso o cliente não cumpra com as suas obrigações, o credor pode, cumprindo o que está no contrato, executar aquelas garantias sem que o cliente tenha a possibilidade de contestar, ou mesmo que conteste, isto não para a execução. Aqui há que distinguir, se estivermos a falar em hipoteca, o contrato pelo qual se constitui a hipoteca, regra geral, permite o recurso à execução e é chamada a execução hipotecária. A execução vai prosseguir contra um bem específico, contra o bem que é dado em hipoteca. No caso da fiança, não é tão líquido que possa dar imediatamente acesso à execução. Depende do tipo de contrato que se faz. Mas, nesses casos, creio que se está a referir mais ao aval. Ao aval, sim. Ao aval, que é dado sobre títulos de crédito, que é dado sobre letras, sobre livranças, que é dado sobre cheques, e, assim, isso são títulos de crédito, são títulos executivos que permitem o recurso ao processo executivo, que é um processo, enfim, muito mais célebre do que uma ação comum. E, aí, sim, nesses casos, o credor está munido logo de um título que permite, enfim, demandar o devador e o avalista, no caso. Até porque o aval é uma garantia, enfim, a principal função do aval, embora possa parecer que é similar à fiança, porque está mesmo a surgir um terceiro que garante uma obrigação, há uma diferença fundamental, é que o avalista é principal devador. É principal devador. Portanto, é essa a principal diferença relativamente à fiança. A fiança à partida não é assim. O aval é. E, portanto, é uma garantia geralmente boa. Portanto, obviamente, boa na medida também, enfim, da capacidade do avalista, obviamente. Mas, geralmente, é uma garantia melhor para o credor, porque o avalista é a principal pagador. Eu me restou um bocadinho ao início, quando nos estava a apresentar as diversas tipologias de garantias que existem, e falou numa o direito de retenção e que eu perguntava em que é que isto, na prática, depois consiste, o direito de retenção? O direito de retenção é, enfim, eu posso dar o exemplo dos advogados, por exemplo. O advogado que tenha um crédito sobre o seu cliente pode, por exemplo, reter os documentos que lhe são entregues para exercício de seu patrocínio, até que o cliente lhe pague a dívida. O reparador automóvel, por exemplo, mecânico, que tenha feito despesas no veículo para o reparar, produziu peças, gastou mão de obra, fez um conjunto de operações, pode reter o veículo até que lhe seja pago o valor, portanto, do seu serviço. O transportador, o transportador pode reter o bem transportado até que lhe seja pago o serviço de transporte. São direitos que podem ser utilizados. É um direito real, é um direito que incide, é uma garantia real, que incide sobre um bem específico. e pode ser utilizado e não carece de forma rigorosamente nenhuma. Portanto, aliás, é a prática cada vez mais comum, por exemplo, nas oficinas de mecânico. Sem dúvida. Pergunta-lhe agora na experiência que tem como advogado e no escritório onde trabalha, que tipos de problemas, conflitualidade, é que por norma surgem, associados a esta temática das garantias reais e das garantias pessoais. A constituição de garantias previne, previne a conflitualidade. Não a previne, enfim, absoluto, mas tem, de facto, esse condão. Porque a mera existência de um contrato, como sabemos, nos dias que correm, enfim, não compela o devedor ao cumprimento de ponto alto. Nós estamos a falar em dívidas, estamos a falar em créditos, mas muitas vezes não está só em causa o pagar. Enfim, como sabemos, há o pagar e há o pagar a horas. E para as empresas é importante pagar a horas, não é só pagar, porque eu posso cobrar o meu crédito daqui a 2, 3, 4 anos e receber, mas receber daqui a 2, 3 ou 4 anos normalmente receber já. E, portanto, neste caso específico das garantias tem o condão de prevenir, de prevenir a conflitosidade, porque há sempre um terceiro que dá algo em garantia, dá os seus bens ou dá um bem específico e esse terceiro, enfim, vai andar atento e vai cumprir o devedor, cuidado, não me deixes ficar mal, cumpre. e, portanto, há sempre, tem sempre esse condão, portanto, o devedor sente-se mais compelido a cumprir e a cumprir pontualmente como me referi. É evidente que nem sempre se consegue prevenir a 100% e chegamos ao escritório todos os dias pessoas que têm problemas, portanto, fianças, o avalo geralmente é dado pelos gerentes, portanto, estão a garantir pessoalmente as suas empresas ainda aparecem, mas geralmente aparecem-nos muitos fiadores associados a contratos de arrendamento, como sabemos, o mercado do arrendamento, enfim, não está, não atravessa um período normal, atravessa um período, enfim, algo especulativo, com rendas muito, com pouca oferta e com rendas muito, muito, enfim, muito altas e, claro, hoje em dia, os segureiros querem-se garantir, exigem fianças e aparecem-nos muitas vezes fiadores, aparecem-nos também muitas vezes fiadores que, enfim, devem prestar-me fiança também a algum banco, em créditos e é a principal conflituosidade que aparece nos dias que correm porque, como sabemos, os juros, as emprestas aumentaram muito, as rendas aumentaram muito e, portanto, tem-nos aparecido muita conflituosidade nesse sentido, portanto, é o que sucede. Muito bem, e com este exemplo prático daquilo que acontece no dia-a-dia de uma sociedade de advogados, terminamos este episódio sobre as garantias reais e garantias pessoais, um tema muito oportuno e atual e apresentámos os nossos cumprimentos e despedimos-nos até o próximo programa. Muito obrigado. Diálogos de Direito Este podcast conta com o apoio Caetano Modo.